Olá meninas, olá mulheres, como vão vocês, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto super importante que é a proteção solar. Meninas, nós sabemos quanto isso é importante para que a nossa pele se mantenha jovem e bonita. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre proteção solar corporal. Será que o fator de proteção solar 30 protege? É suficiente? Protetor barato protege. Então eu quero mostrar um protetor solar. L'Oreal Paris Solar Expertise FPS 30. Muita alta proteção que protege contra os raios UVA e UVB, UVA longo e detórios. E meninas, se vocês que estão aí do outro lado estão necessitando de proteção corporal querem comprar um protetor solar em conta, barato e que seja de qualidade eu quero falar um pouquinho para vocês desse protetor solar e se vocês gostarem desse conteúdo eu peço que vocês fiquem aqui comigo, assistam o vídeo todinho deixem o seu like para me ajudar e se inscrevam no meu canal isso é muito importante para a divulgação do meu canal eu me chamo Eliette Millen e eu estou aqui semanalmente, meninas fazendo esses vídeos de beleza e de saúde meninas, eu quero falar sobre protetor solar porque nós quando vamos pegando uma determinada idade nós vamos ficando com essas manchinhas que são chamadas melanoses solares e nós precisamos cuidar então vamos lá saber um pouquinho mais sobre esse protetor aqui meninas, eu quero começar falando sobre a quantidade que são 200 ml eu comprei em uma promoção na Renner vou mostrar aqui, olha custou 55 reais veio com esse cremezinho aqui protetor solar facial anti-rugas então comprei por 55 reais foi um super investimento, meninas por quê? porque nós sabemos que o preço dele na farmácia é por volta de 67 no shopping, eu olhei antes de falar com vocês ele está 57,99 então por 55 eu comprei esse creme e ainda ganhei um bônus aqui claro de 25 gramas mas que é o protetor solar facial da L'Oreal Paris Expertise anti-rugas que também é muito bom mas hoje eu quero falar aqui pra nós olha, sobre proteção solar corporal meninas, muito fácil pra gente proteger o rosto, o pescoço, o colo mas a gente esquece das mãos e dos braços ou a gente se incomoda porque às vezes a gente fica melequenta pegajosa e a gente não quer ter essa sensação no corpo mas o que eu posso falar desse protetor pra vocês? que ele tem um fator de proteção solar 30 mas é uma alta proteção eu sei que para nós que somos branquinhas o recomendado é 50, 60, 70 e 90 mas meninas, o que eu quero falar pra vocês que se vocês fizerem a aplicação de forma correta, adequadamente que é de duas em duas horas e é uma colher de chá para cada braço e antebraço você vai ficar protegida e você deve reaplicar a cada duas horas então se você fizer isso, esse fator de proteção solar 30 vai ter a mesma eficácia de que o fator de proteção solar 60, 70 ou 90 e você tem que se proteger da mesma forma não é mesmo? então meninas, eu decidi dar uma chance aqui pro L'Oreal Paris porque o meu médico tinha passado Vichy mas quando eu cheguei lá custava 127 reais aí eu procurei algo mais em conta então meninas, esse aqui tem uma proteção contra danos profundos uma defesa antioxidante hidratação intensiva por 8 horas toque aveludado foi testado dermatologicamente e previne o envelhecimento solar e previne as manchinhas solares as melanoses solares ele é ultra leve resistente a água e de rápida absorção L'Oreal Paris desenvolveu o protetor Supreme Protect 4 que garante uma proteção solar avançada e um cuidado supremo da beleza da pele uma nova geração de fórmula com avançado complexo Mexoril 4 proteção reforçada o que isso significa? uma proteção reforçada contra os raios UVA UVB, UVA longo que é aquela proteção contra os raios infravermelhos de longa defesa antioxidantes que ajuda a reduzir os danos causados pela radiação infravermelha A em uma fórmula leve e com alto poder hidratante meninas, então quero mostrar aqui pra vocês como ele fica na pele meninas, estou colocando aqui pra vocês mostrando pra vocês olha, ele é leve ele espalha rapidamente pelo braço, tá? eu uso uma porção bem generosa mesmo porque eu já tenho essas manchinhas de melanose solar isso me incomoda muito e eu vou ser bem verdadeira com vocês eu fiquei uns 3 anos a 4 sem usar protetor solar nos braços porque a minha cidade é muito quente porque ficava muito melequenta a pele eu não estava procurando protetor solar correto o que eu quero dizer é que esse protetor solar ele aqui é muito parecido com o hidratante de pele que ele deixa a nossa pele protegida uma sensação de hidratação mesmo por um longo período eu não sei exatamente se são 8 horas mas eu senti a pele do meu braço mais hidratada bastante protegida vocês podem observar olha, que não tem nem diferença da parte de baixo pra parte de cima então eu tenho utilizado ele constantemente meninas, só que um detalhe a minha cidade é muito, muito quente é Governador Valadares então às vezes fica um pouquinho pegajoso pelos primeiros 30, 40 minutos que a gente passa mas depois some e fica aquela sensação de hidratada então assim, eu tive vontade de compartilhar com vocês a hidratação corporal porque por muitas vezes a gente não quer hidratar os nossos braços e depois meninas, vocês todas aí que são jovenzinhas quando vai se tornando uma mulher de pele madura os efeitos do sol são mostrados aqui na nossa pele através dessas manchinhas que muito nos incomodam então a gente tem que passar um protetor solar que ele combate o envelhecimento precoce ele é um hidratante pra nossa pele mas o que eu quero falar aqui pra vocês e deixar a diquinha é que é pra vocês não deixarem de utilizar o protetor solar não é porque é 30 que não vai proteger e meninas, não nos exponhamos ao sol sem proteção no futuro, o futuro cobra de nós a nossa falta de cuidado com a nossa pele então tô falando aqui pra vocês pra que vocês possam se cuidar se tratar com carinho se tratar com amor porque a gente merece esse cuidado tô aqui utilizando todos os dias o meu dermatologista falou pra usar 4 vezes por dia eu devo confessar que eu não consigo usar as 4 vezes mas umas 3 eu tenho utilizado mesmo que você esteja dentro de casa você tem que levantar utilizar o protetor solar se por acaso você tiver um fator de proteção solar maior passe ele pra ir à rua mas eu quero te dizer que se você aplicar aqui corretamente o Conselho Brasileiro de Fotoproteção é que recomenda o uso de duas em duas horas e uma colher de chá para cada antebraço e uma colher de chá para o rosto e para o colo a minha diquinha de hoje é esta é a diquinha que eu mais gosto de dar porque na realidade eu tenho aí muitos e muitos anos de uso contínuo de protetor solar no meu rosto claro que eu não uso corporal no rosto eu uso normalmente um protetor facial na minha pele e eu amo protetor solar amo a diquinha de hoje é esta se você gostou e já usa deixa seu comentário aí é muito importante para que as outras mulheres saibam se devem utilizar esse protetor solar ou não como é que você sentiu ele na sua pele meninas mas eu gosto de ser sempre assim bastante realista já secou tá eu estou sentindo aquele filme na minha pele mas ele já não está como eu apliquei no momento que eu apliquei quem tem a pele seca como a minha irmã Elizabeth que ela devora hidratantes corporais vai amar esse protetor solar corporal aqui porque ele é um hidratante e que hidrata a pele por um longo período comente muito importante para quem assiste esse canal para todo mundo que vai ver protetor solar bom barato e gente L'Oreal Paris já tem 110 anos aí no mercado nós temos de tudo um pouco de L'Oreal Paris marca conhecida de boa qualidade fiquem com Deus tenha aí um restante de dia muito abençoado e bye bye vejo vocês no próximo vídeo e aí